Quando eu cheguei no Rio, aí tinha uns festivais universitários e eu não podia participar, mas podia participar com um cantor, qualquer, uma pessoa que não fosse universitária, com um universitário. E aí eu botei as músicas lá e botei o nome de minha irmã, sem nem consultá-la. Minha irmã estava cursando direito, saia o seu Valença e deu uma valença. Então, no dia, ela foi lá, ela estava me matando de vergonha, né? Minha irmã encabulada demais, aí teve que passar por uma passarela, eu e ela. Autores da canção, Alceu e Delma, Valença. E ela lá, eu na frente, ela de salto alto, eu rápido, que sou muito ligeiro, e ela espera um pouco. Espera por mim. E a música não tinha nada dela, né? Hein? Nem nada. Nem letra, nem coisa nenhuma. Tinha música disso. Era uma forma de entrar no concurso. Era uma forma de entrar. E como era a música? Que música era? Rapaz, qual era a música? Sim, era uma que depois eu gravei com o Geraldinho. Não, essa era com o Geraldinho. Planetário. Esperei no Planetário, meu amor. Ela foi a analista e ainda não voltou. E nem, não foi classificada? Não foi? Não, não. Não teve nenhuma repercussão aí? Não, porque eu não cantei essa música. Um rapaz, um grande cantor, Lúcio Alves, disse que eu não podia cantar, que eu não era para ser cantor. Ele disse, rapaz, eu deixei tudo para ser cantor. Você não vai cantar, não. Ele terminou me deixando eu cantar outra. Tinha três músicas no festival. E então essa música foi cantada por um grupo muito competente lá do Rio de Janeiro, do Interói, chamado Os Lobos. Mas o problema é que os caras esqueceram a letra da música. Na hora, foi uma coisa louca. Eu estava assistindo, entendeu? No teatro Carlos Gomes. Eu assistindo, quando eu vi, estava tudo errado. E ele foi perdendo a letra, não sabendo mais o que fazer. Daqui um pedaço, no final, fazia uma coisa. Foi o maestro Cipó que fez o arranjo. Então tinha uma coisa que o cara botou aleatoriamente. Eu pedi. O cara falou, eu botei aqui uma coisa. Não sei se era meio funk. Não sei se existia funk. Mas uma coisa meio americana. E o sujeito que estava cantando parecia um pouco com... Como é o nome daquele BR3? Tony Tornado. Aí a música dizia, água clara, água... E o cara fazia, água clara, água fina. Fazia aquele negócio. Porra, eu fui ficando com vergonha e fui embora. Eu acho que a Vaia... Der a Vaia, eu já estava no Leme. A Vaia estava no Leme. Quando eu cheguei no Leme, a Vaia ainda estava no teatro. E aí como é que você deslancha a carreira? Acho que é a partir do comecinho dos anos 70, né? Grava o primeiro disco com o Geraldo... Gravei o primeiro disco com o Geraldo Avedo. Deve ser 72, por aí, né? 72, exatamente. Você é... Ele é valençólogo. Conhece toda essa minha obra mais do que eu mesmo. Eu quero saber como é que você... A carreira deslanchou no Rio. Depois do festival, esse fracasso aí do festival. Como é que você... Olha, vim pela noite tão longa de fracasso em fracasso. Era um fracasso atrás do outro. Fiz o disco com o Geraldo Avedo. Mas sempre... Aí a crítica, botou o disco lá em cima. O que acontece? Nada, absolutamente nada. Nós ficamos desconhecidos. Porque existia um incentivo para a indústria do disco. Então, era um imposto de renda. Então, disco é cultura. Então, você podia bater no... Era até uma coisa bacana para... Mas aí, o que é que acontece? Esses discos culturais que eles faziam, eu não cuidava do disco. Então, ficou eu e o Geraldinho, fizemos o disco. Não aconteceu absolutamente nada. Aí, eu resolvi voltar para Pernambuco. Vim para Pernambuco. E aqui... Eu tinha recebido um convite de Sérgio Ricardo para fazer um filme. A Noite do Espantalho. A Noite do Espantalho. E então... Esse filme ia ser rodado em Nova Iorque e terminou sendo rodado em Pernambuco quando eu estava em Pernambuco. Sem saber muito o que fazer. Então, depois desse filme, eu fiz um show no Recife e aí, novamente, um contrato com a São Livre. O pessoal da Globo, do Recife, me viu e mandou para lá para a São Livre. Eles gostaram. Eu gravei mais um disco chamado Molhado e Sol. Também que não aconteceu nada. Mas muito bem na crítica, etc. E apareceu uma música na novela. Botaram uma música na novela. Qual é? Era Borboleta. Que as pessoas não conhecem aqui. São todos muito jovens. Isso deve ter... Uma borboleta, pequenina e feiticeira. Isso aí é do Pastoril. Isso é do Pastoril. Esse refrão é do Pastoril. Ah, o refrão. E então o que aconteceu? Logo após... Sim, aí esse disco, quando ele já estava quase perdido, surgiu uma oportunidade. Um amigo meu escreveu uma música minha. Não fui eu que escrevia. A música Vodanado e Pacatende, no Festival Abertura. Carlos Fernando escreveu essa música. Ela passou no festival. E aí eu fui defender essa música. Chamei... Fiz no Recife uma banda que tinha a participação de Zé Ramalho, que tocava viola. E era namorada da irmã da minha namorada na época. Porque mais um Lula Cortes, tocando um tricórdio. Porque eu já sabia... Eu tinha essa coisa na minha cabeça, dessa coisa mourística da musicalidade nordestina. Então o Lula tinha ido para o Marrocos e voltou com uma cita, um tricórdio, uma cita pequenininha marroquina. Então a gente tocava e tal. Quando fizemos um som muito bonito e diferente, muito diferente, e aí ficou sendo inclassificável a música da gente. Então o Boni, que era o diretor na época, deu um prêmio especial, o prêmio de pesquisas para a minha música. E a apresentação, ela causou espécie realmente. As pessoas ficaram comovidas com aquilo, ou pelo menos porque saiu do convencional total. Só me apresentei duas vezes com essa música e até hoje as pessoas que viram essa apresentação imprimiu na cabeça delas. Aí o que acontece? Aí veio o sucesso. O primeiro sucesso assim, vamos dizer, no underground mesmo, né? Assim, vamos dizer. Eu fiz um show no Rio de Janeiro. Esse show ficou na história porque foram 60 amigos meus, que eu já tinha feito 60 amigos no Rio de Janeiro. É difícil ser 60 amigos no Rio de Janeiro, eu já tinha. É no primeiro dia 60 amigos, no segundo dia 5 pessoas foram ver meu show. Então, se a banda tinha sete, eu digo, não dá, só se chegava mais dois para poder completar, né? Aí, no outro dia, eu tinha levado essa banda para lá, para o Rio, tinha alugado apartamento, aliás, no prédio chamava-se São Bento, e o nome da minha rua é São Bento, em Olinda, né? E o nome da cidade é São Bento, né? Então, no prédio, na Copacabana, no edifício São Bento, estava Zé Ramalho, estava Lula, estava todo... Lula não foi aí, não. E estava essa minha banda todinha, eu digo, e agora? E a gente com um mês, se é... Isso é final dos anos 70, né? 76. 76. Aí, que era o que eu tinha que fazer? Eu digo, eu vou é para a rua agora, e vou anunciar o meu show. Eu mesmo vou anunciar. Ah, tá louco? Eu digo, não, vou pegar um papel desse aí, fazer uma cartolina, faço um megafone, aí fui para a rua, e aí botava, senhoras e senhores, na rua, olha, não deixem de assistir hoje o maior espetáculo da terra, o show do cantor Alceu Valença. Aí o pessoal estava dizendo, mas quem é esse Alceu Valença? Está falando com ele. Porto, é bacana, estou lá. No segundo dia, no segundo dia, 45, terceiro dia, 700 pessoas, deu 800 pessoas, foi o máximo da bilheteria, e aí a gente passou um mês direto no teatro, sucesso total e pronto. Aí, depois fomos para São Paulo, e no São Paulo foi um sucesso total. Como? Porque a gente chegou em janeiro, em janeiro não tinha tradição de teatro em São Paulo, de música, o pessoal é todo para... O povo que gostava disso, né, desse tipo de música, dessa coisa, é pequeno, é meio limitado. E então, o pessoal estava todo na praia, e a gente ficou havendo navios. Todo mundo foi pra praia, e nós ficamos havendo navios. No teatro Aquários, pronto!